O chute, fica a prensa e a bola sobra para Osmarzinho que empata o jogo, um a um. Por outro ângulo você vê a tabelinha fácil, fácil, fácil do ataque do Santos e a conclusão de Osmarzinho. 17 do segundo tempo, Osmarzinho. Agora tudo igual no Maracanã. Um a um Fluminense Santos, Osmarzinho, camisa.